Quando abre-se as portas da boate Sou o primeiro a ocupar o meu lugar E bebendo, fico olhando atentamente As mulheres que acabam de chegar Nessa boate, é mulher de toda parte Da zona leste, zona norte, zona sul Eu estou perdidamente apaixonado Por uma estrela da boate noite azul Os companheiros das noitadas de orgia Pouco a pouco vem chegando um coro Já me encontram quase embriagado Pedindo ao garçom mais uma dose de ron A minha amada está na mesa de outro Bebendo whisky e nem se lembra de mim Para aumentar minha amargura Vou tocar fita e estar cantando assim Sou infeliz Porque no mundo padeço assim Pois quem eu tanto quis Fugiu de mim Somente a morte Poderá acalmar minha dor Maldita foi minha sorte Maldito amor Fugiu de mim Obrigado.